Você sabe qual a diferença entre voto branco e voto nulo? Não? Então fica aqui que o Romanews te explica. No Brasil, apesar do voto ser obrigatório, o eleitor é livre para escolher o seu candidato ao escolher candidato algum. Ou seja, ele pode optar por votar branco ou anular o voto. Mas qual a diferença entre os dois? O voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco e, em seguida, a tecla confirme. O voto nulo é aquele em que o eleitor manifesta a sua vontade de anular o voto. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar o número do candidato inexistente, como, por exemplo, 00, e, em seguida, a tecla confirme. Segundo a Constituição Federal, é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluindo os brancos e os nulos. Ou seja, os votos brancos e nulos simplesmente não são contados. Por isso, apesar do mito, mesmo quando mais da metade dos votos são nulos, não é possível cancelar uma eleição. Para finalizar, os votos nulos e brancos acabam constituindo apenas um direito de manifestação de descontentamento do eleitor, não tendo qualquer outra serventia para o pleito eleitoral. E aí, gostou? Então nos acompanhe para saber tudo o que precisa para votar consciente.